Olha meu amigo, a vida é bela Quando a gente deixa Deus mandar E veja quanta coisa se revela Onde a gente não consegue enxergar Porque o sol não vai te molestar, não Nem as trevas vão poder te encobrir A verdadeira sensação do seu eterno amor Deus é vida, Deus é paz, Cristo nos salvou Vem, olha meu amigo, a vida é bela Quando a gente deixa Deus mandar E veja quanta coisa se revela Onde a gente não consegue enxergar Porque o sol não vai te molestar, não Nem as trevas vão poder te encobrir Ou não, a verdadeira sensação do seu eterno amor Deus é vida, Deus é paz, Cristo nos salvou Vem, Deus é fiel Pra te mostrar o caminho Deus é fiel E quer te tratar com carinho Meu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Meu Deus é fiel Deus é fiel Mostra te mostrar o caminho Deus é fiel Deus é fiel E quer te tratar com carinho Meu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Meu Deus é fiel Boa